Tô filmando? Tá. Aí, galera, pra não dizer que eu sou mentiroso, ó. Tinha que virar pro lado de lá. Ó, a cobra coral dentro do estômago da traíra. Vou até cortar o estômago dela fora. Gente, que engraçado. Aí, ó. Vão tirar a cobrinha de dentro agora, porque já tá morta mesmo. Gente, olha. Será que tá morta? Porque tava congelada, tá morta. Aí, ó. Gente, ela é imensa! Aí, galera. Rapaz, não é papo de pescador, não, ó. Tirei do estômago da traíra. Cobra coral. Você tem que virar ao contrário, tá escuro. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, pra vocês verem. Aqui, eu vou botar na parte branca aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Aí, ó. Ah, agora deu. Ah, cobra coral. Uh, doideira. Menina, credo. Aí, ó. Não cabe um negócio desse, não. Pescador bom é isso aí, ó. Pesca o peixe e pesca a cobra junto ainda. E aí, ó. Hane, hand down. Obrigado.